A Polícia Federal deflagrou nesta semana a operação Dirty Box de repressão à divulgação de imagens e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet O mandado de busca e apreensão, expedido pela vara única da subsessão judiciária da Justiça Federal em Vilhena foi cumprida numa residência situada no mesmo município Durante o cumprimento das buscas, o investigado foi autuado em flagrante pelo delito de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil Artigo 241b do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente Fato constatado no cumprimento do mandado de busca e apreensão No interior da residência, a Polícia Federal apreendeu equipamentos eletrônicos que estariam sendo utilizados na prática das condutas criminosas Detido foi levado para a sede da Delegacia da Polícia Federal em Vilhena para procedimentos policiais As investigações iniciaram a partir de relatório produzido pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas com análise e tratamento das informações pelo Núcleo de Análise da Delegacia de Defesa Institucional em Porto Velho Foi identificado que o usuário armazenava e disponibilizava através de plataforma em nuvem arquivos contendo abuso sexual infanto-juvenil As penas para o delito de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil podem chegar a 4 anos E para crime de disponibilização e divulgação de material de pornografia infantil pode chegar a 6 anos por cada compartilhamento realizado O nome da Operação Dirty Box, que significa caixa suja em inglês faz referência ao tipo de conteúdo armazenado e divulgado pelo investigado através de plataforma em nuvem específica Apoio de Análise da Delegacia de Defesa